Buzz Lightyear, Buzz Lightyear, Patrulheiro Estelar! Ah, surgiu uma nova ameaça na galáxia! Eu tenho que avisar o boneco Ruggy, o Ruggy! Pra podermos conter essa ameaça! Ameaça, ameaça! Ah, Buzz Lightyear tomando todos os pré-expulsores! E agora vai animando, vai animando! Au! Um, dois, três, Patrulheiro Estelar! Ai, ao infinito e além! Ai, ai, eu sou o Ruggy, o Ruggy, eu quero abraços quentinhos e ninguém quer me dar carona nessa estrada aqui no Nordeste! Ai, droga, por favor, eu já tô morrendo de sede, eu já tô todo desidratado e esse chão... Ai, esse chão não nem... Ai, droga, tá tudo se quebrando! Ei, irmão, me dá uma caroninha, por favor, brother, me dá uma caroninha legal, por favor, ei, maluco! Ah, 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 ah de Rug no Nordeste. Ai, ai, ai. Eu, os meus pelos estão me deixando mais com muito calor. O que é isso? É uma... É uma saqueira rebaixada. Ah, atropelei alguma coisa. Ai, Rug Rug estava te procurando. Buzz Lightyear. Outro brinquedo pra entrar nessa história. E aí, Buzz, como você está? Buzz, Buzz está muito bem. Buzz precisa te ajudar em uma missão e você precisa ajudar o Buzz em uma missão também. Patrulheiro estelar. Ah, Buzz, mas eu sinceramente não sei como eu posso te ajudar. Eu só quero um abraço seu, Buzz. Não, não faça isso. Não, eu não quero um abraço. Entra na saveiro. Não, não vou entrar na saveiro, não. Quero descobrir o que você quer, Buzz. Abraço, Buzz. Trouxa. Tchau, Buzz. Se ferrou o atalho. Não, não, não. Ele tem propulsores. Ele vai explodir a saveiro. Ai, acertei na mosca. É invencível, seu otário. Volta aqui, Rug Rug. Diga o que você quer, seu fracassado. Eu quero te levar pra aquele lugar lá, ó. Pra aquele lugar? Onde? Pro topo de uma antena parabólica. Não, não, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ai, tá, entendi isso, ó, Buzz. Não, entendeu? É porque ali tem uma boneca. Você já ouviu falar da boneca? Ah, maldita. A boneca maldita, não. É, aquela do round 6. Ela quer acabar com o nosso mundo e nós precisamos espioná-las. Ai, droga. E a boneca batatinha frita, um, dois, três. Essa mesmo, Rug Rug, essa que tá destruindo todo o universo paralelo, principalmente os patrulheiros estrelares. Ai, caramba, Buzz. Então nós vamos ter que espioná-la. É melhor você fazer o seguinte, Buzz. Você pega seu saveiro e vai pra cidade encontrar com o Woody e com os outros bonecos. Enquanto isso, eu espiono ela e tento descobrir o que ela tá fazendo de errado. Tudo bem, antes eu vou fazer a dancinha de patrulheiro estelar. Em cima da saveiro, vou dançando pra alto, pra lá e pra cá. Pega no, pega no, pega na minha sasas. Galera, esse Buzz, ele tá um pouco estranho. Ele tá falando umas coisas completamente sem sentido e sem nexo e fazendo umas danças estranhas. Mas eu espero que vocês tenham achado esse personagem bem divertido, porque eu achei ele muito legal e muito engraçado. E agora, bora espionar finalmente essa boneca do round 6. Ai, Buzz. Tchau, Rug Rug. Tchau, Buzz. Até a próxima, amigão. Vai pro infinito e além logo, peste. Tá esperando o quê? Nossa, ele sumiu. Legal, tá. Agora é melhor eu ir naquele lugar ali na antena parabólica tentar espionar essa boneca maldita. Ai, será que ela está por ali mesmo? Ai, ela deve estar em algum lugar ali. Espero que ela não esteja fazendo maldades com as pessoas. Eu tenho que espioná-la e descobrir o que ela faz de errado. E se ela estiver fazendo algum crime, eu vou levar ela pra delegacia e vou prendê-la pra sempre. Cheguei aqui na localização secreta. Boneca. Onde será que ela pode estar? Será que... Tem uns gangsters por aqui. Oi, amiguinhos. Tudo bem? Eu sou o Hug Rug e gosto de abraços quentinhos. E eu queria saber se vocês viram uma boneca. Não vi boneca nenhuma, não. Fala aí, maluco. A gente tá aqui fumando nosso cigarro. Aí, irmão. Para de fumar. Isso faz mal pro pulmão, mané. Você vai acabar morrendo, velho. Ai, cala a boca aí, cara. Me deixa em paz aí. Ai, desculpa, moço. E você? Qual é a sua, mané? Para de fazer essa bobeira aí, maluco. Tá doido? Ai, droga. Cadê a boneca? Era pra ela estar em algum lugar por essas bandas, mas eu não estou encontrando ela. Dentro da piscina. Ai, a boneca está atirando na piscina. Deve ter alguma coisa que ela está vendo ali dentro. Ainda bem que eu sou imperceptível. Batatinha frita. Cadê os piscinoides? Quer saber? Granadinha. Granadinha. A boneca é perturbada. O que será que ela está fazendo? Vamos segui-la e espioná-la pra vermos o que ela vai fazer. Ai, caramba. Eu vou ficar nesse matadão. Vai querer a nadinha frita. Cadê os corpos pra eu matar? Caramba, ela deve estar procurando pessoas pra comer. Ai, meu Deus, que danadinha. Ai, deixa eu ver aqui. Oxi. Ela está bem ali. Será que ela vai pegar um carro e ir para a cidade pra tentar derrotar mais pessoas? Eu espero que não, se ela fizer isso, né? Ai, minhas pernas estão pernas de pinóquio. Eu odeio rato, sou um rato. Oxi, bonita. Matei, vou comer esse rato. Olha que nojo, ela gosta de comer rato. Parece miojo. Agora eu vou pegar um carro. Não pode me ver aqui. Eu tenho que me esconder melhor. Eu estou muito aparente pra ela. Vai ficar meio ridículo isso. Meu olho está espionando. Meu olho está espionando. Parece que eu vejo alguém por aqui. Volta aqui. Volta aqui. Boneca burra. Ela foi atropelada por um carro de quase caindo aos pedaços. Essa idiota. Será que vai aparecer dois carros pra ela ali? Eu vou pegar um. Ai, apareceu dois. Perfeito. Vou espionar ela. Odeio moto. Toma. Toma. Nossa, ela matou um motoqueiro. Eu vou pegar o moto dele. Eu adoro andar de moto. Morre. 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 Ela é muito malvada mesmo. O cara já está morto. Vamos segui-la. Vamos segui-la até a cidade pra ver o que vai rolar. Ai, ai. Cadê a boneca maldita? Ela estava bem por aqui. Ai, seu. Ela está ali na frente. Ela está ali na frente. Vou explodir todo mundo. Corre, tio. Corre. Nossa, ela está matando todo mundo. Eu vou ter que acabar logo com isso. Ai, eu vou atirar nela. Toma aqui. Oxi. Ela simplesmente sumiu. A boneca desapareceu da minha vista. Agora, onde será que ela está, essa maluca? Ela estava por ali na frente. Do nada, ela sumiu e se teletransportou. Ai. Onde está a boneca? Oxe, ela está ali. Tá, agora eu vou atirar no carro dela e ela... Aqui. Um minuto. Você está... Oxe. A boneca, ela tem super poderes. Ela não para quieta. Ali. Pronto. Ah. Meu carro esguiçou. Essa porcaria. Ai, que... Ei, boneca. Toma, boneca. Me está falando comigo. Toma. Olha o abraço quentinho. De uma vez por todas. Olha o abraço quentinho. Olha o abraço quentinho. Ai, para, para. Ai, alguém me ajude. Desgraçada. Toma. Toma. Isso não me queima. Isso não me queima. Vamos usar a arma do James Fyke e a fraqueza da boneca. Essa não, pelo amor de Deus. Mais duas, mais duas. Três tiros mais, três duas. Ai, duas. Ai, mais... Ai, não, 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 não. Três. Pronto, derrotei. Prontinho. E agora uma tacada de baseball só para conferir. Perfeito. Derrotei a boneca maldita. E agora o Buzz vai vir aqui e me dá parabéns. Muito bem. Eu estou muito feliz. E agora eu mereço abraços quentinhos. Pessoal, agora basta a gente esperar o Buzz. Ele já vai aparecer aqui para parabenizar a gente. Eu espero que vocês tenham curtido aí o Hug Wug espionando essa boneca maluca, cara. Ele finalmente conseguiu espioná-la. E ele salvou a cidade do mal da batatinha frita. Um, dois, três. Deixe o like, se inscreve. Eu achei muito incrível. E bora ver o que o Buzz vai falar agora. Oi, Buzz. Cadê você? Chegou... Ai, meu Deus. Tô com o cara aqui. Ei, irmão. Para de me atirar. Para aí, irmão. Toma aqui. Para de me atirar agora. Para, por favor. Legal. Buzz. Oi, Buzz. Oi. Tudo bem, Buzz? Ai, tudo bem nada. Minha voz foi perfectada. Ai, calma aí. Você dá uma paulada. Pronto. Vou esperar um pouco. É. Tá. Três segundos. Um, dois, três. Vê se agora voltou. Mas... Oi. Ai, bugou seu sistema, Buzz. Tá, tá, tá. Tá grava. Ainda tá fina. Não tem problema. O que que... Eu consegui derrotar a boneca maldita. Você conseguiu derrotar a boneca maldita? Consegui, Buzz. Tamo junto, cara. Vale a bem. Olha o que você merece. Um abraço, Quintina. Eu te odeio, Buzz. Ai, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.